A MULHER No início eram as intuições pedagógicas de uma mulher voltada para o Sol de Deus. Seguiram-se-lhe várias obras a materializar a paixão pelos jovens por via da educação. De entre várias instituições deste carisma, uma muito distinta nasceu há 50 anos. Sonhou dignificar e emancipar a mulher, profissionalizando-a no cuidar e educar das crianças, por via do coração e do amor, com suavidade e firmeza. O sonho foi crescendo, assim como as exigências de quem ajudava a construir uma escola. Pertencente à rede educativa Doroteia, a SBF integra hoje uma rede mais vasta de instituições de ensino em Portugal e no espaço da lusofonia. Tendo já formado milhares de profissionais em educação através do curso médio, de licenciaturas, mestrados e pós-graduações, a SBF é conhecida por ter professores de qualidade que aliam a excelência académica à proximidade humana. Como instituição de ensino superior, privilegia as práticas pedagógicas em contexto profissional e está protocolada a dezenas de instituições. Na sua atividade, implica docentes e estudantes em projetos e redes nacionais europeias de investigação científica e de intervenção socioeducativa. A mobilidade internacional da comunidade académica, o voluntariado social em Portugal e Moçambique e em pastoral, cria um ambiente educativo e cultural diferenciador. Entrados no século XXI, o logotipo com o globo aberto e a coração sublinham a identidade de uma marca de família descida tanto por um conhecimento global e integrador quanto por uma relação de afeto e de proximidade próprios de uma cultura da vida. Somos escola e o nosso compromisso e resultados honram o passado. Estamos determinados em vencer os desafios do presente, mas abraçamos já com entusiasmo e esperança o futuro que nos chama. Somos uma escola feliz.